...dando passos pelo país e pelo mundo, sabendo do que é notícia, do que é importante nesta manhã de quinta-feira. Nossa próxima parada é Brasília, o Palácio do Planalto. Henrique Carmo vai nos contar que a Procuradoria-Geral da República é contra o acesso do ex-presidente Bolsonaro à delação de Mauro Cid, que apura, dentre outros possíveis crimes, a venda de joias sauditas. O que é que o Ministério Público alega para impedir o acesso do ex-presidente à delação, Henrique? Colombo, a Procuradoria-Geral da República, ela negou esse pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter acesso na íntegra do depoimento do ex-ajudante de ordens, o ex-presidente Mauro Cid, que foi dado por meio de delação premiada. Na decisão, a Procuradoria-Geral da República justificou a negativa, afirmando que a lei prevê que o acordo de delação deve ser mantido em sigilo até o recebimento da denúncia contra o alvo da delação, neste caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parecer do PGR, do Procurador-Geral da República, o Paulo Gounet, o investigado não detém o direito de acessar essas informações que estão em fase de deliberação. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro havia solicitado, então, acesso irrestrito a toda a delação de Mauro Cid, inclusive ao vídeo que foi gravado sem cortes. Eles queriam um vídeo na íntegra. Esse pedido foi protocolado no último dia 10 de julho. Mauro Cid, que é a peça central das investigações que apuram casos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, casos como o das joias que foram vendidas nos Estados Unidos, também de alterações de cartão de vacina e de um possível golpe de Estado. O Mauro Cid fechou esse acordo de delação premiada com a Polícia Federal e, com base nesta delação, a polícia tem encontrado diversas provas desses casos, dos casos das joias, também do cartão de vacina e também dessa tentativa de golpe no país. No caso das joias, até agora, 11 pessoas já foram indiciadas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, esse pedido da defesa do ex-presidente foi feito de uma forma genérica, pedindo a abertura de assuntos irrestritamente, de informações irrestritas. E também, além disso, o Ministério Público ainda pode identificar a necessidade de novas diligências, no caso, com base na delação de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, o tenente-coronel Mauro Cid, ele foi preso em março deste ano, mas foi solto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em maio deste ano e segue sendo monitorado pela Justiça, com o uso de tornozeleira eletrônica e as investigações seguem correndo a respeito desses casos que foram citados aqui. Henrique Carmo, ao vivo e direto de Brasília. Deixa eu ouvir o Cristiano Villela, até para saber, Villela, se do ponto de vista jurídico, é agora que alguém, é nessa etapa da investigação, que alguém delatado deve ter acesso à delação premiada e se acontece em alguma outra fase do processo, juridicamente, está correta ou não a PGR? Em partes ela está correta, em partes não. Eu vejo que é natural que durante aquelas primeiras diligências, aqueles primeiros atos que vão eventualmente confirmar ou ser originados a partir da delação premiada, é natural que os órgãos de investigação, eles precisem da manutenção do sigilo para que eles possam ter esse tipo de confirmação. Agora, por outro lado, isso não pode demorar meses a fio como está acontecendo. É direito de qualquer cidadão que está sendo investigado, que é objeto de investigação, que após tanto tempo, após tantos meses, possa ter acesso ao conteúdo que está sendo investigado, ao conteúdo da delação, para que possa eventualmente se defender, prestar seus esclarecimentos e tirar a limpa uma vez por toda essa história. Então, eu vejo que o pedido da defesa do ex-presidente é um pedido, sim, muito adequado. Já se passaram muitos meses, está mais do que na hora da defesa poder ter acesso aos autos e poder, com isso, apresentar os seus argumentos, os seus esclarecimentos.